Fala pessoal, beleza? Imagens aí pra vocês da ponte que vai ligar os municípios de Chique Chique Barra. Obra da ponte sobre Rio São Francisco, mais uma com quase 100% já executada aí. Essa bela obra são mais de mil metros, mil metros de comprimento, né? Segundo o governo da Bahia, que tem esses dados aí, a ponte que teve um investimento total de mais de 130 milhões e deverá ser entregue no final de outubro, quase um ano antes do prazo definido em contrato de concessão estabelecido da Árgeba, com a concessionária Estrada do Feijão, que é a Concef, a empresa aí que tá fazendo essa obra, né? Bom demais! Então, em outubro, né? Vamos ter essa inauguração, inauguração dessa ponte aí, né? Grande desenvolvimento aí para Barra e Chique Chique. Barra, pessoal, o município se estende e conta, em média, com 53 mil habitantes, né? E Chique Chique, que está situado à margem direita do Rio, à margem direita do Rio São Francisco, e tem um porto de grande importância para a economia da região, com estimativa ali entre 46 mil habitantes. O deputado, recentemente, Antônio Henrique Junho, apresentou, né? Um projeto de lei para batizar a ponte de Luiz Felipe de Souza Leão, que é uma homenagem ao pai do vice-governador, João Leão, que é um empresário e empreendedor. Eles já, como a obra aí já está quase concluída, eles já estão pensando num nome aí, né? Para colocar na ponte, que breve vai ser inaugurada aí, né? No mês de outubro, final de outubro. A gente já está aí no mês de setembro. Praticamente ali, um mês, daqui um mês mais ou menos, vai ser inaugurada essa ponte aí. E aí, essas imagens aí que eu estou mostrando para vocês, do canal Messia Alves Chique, está mostrando para vocês aí essas belas imagens. Deixar o canal dele, né? Na descrição do vídeo aí, o link, se vocês tiverem curiosidade para estar dando uma olhada aí. Ele que tem essas belas imagens aí, imagens, né? Da construção da ponte aí, entre Barre Chique e Chique. Está deixando para vocês aí, essas belas imagens e se vocês quiserem, está dando uma olhada aí no canal dele, né? E é isso aí, mais uma ponte aí para o Rio São Francisco. E breve, breve aí, a gente vai estar tendo mais respostas aí dessa ponte, né? Aqui na nossa cidade também, sobre o Rio São Francisco. A gente vai, já tem resposta da construção, da construção, né? Do asfalto, né? Que foi prometido para a gente aqui, que faz o ligamento de Pintóps com Urucu. E a gente já teve essa resposta aí, o governador Zema falou que, falou não, já foi pronunciado que mês de setembro, agora, né? Já é para começar essa obra do asfalto. A gente vai estar esperando também, né? Resposta da construção da ponte aqui na nossa cidade, São Francisco, Minas Gerais. E é isso aí. Queria estar deixando para vocês aí, essas belas imagens aí, da ponte, sobre o Rio São Francisco aí. Embaixo, chique, chique. Espero que vocês tenham gostado aí, dessas belas imagens. São imagens, né? Atual aí, da ponte, que já está quase 100% terminada, concluída aí o serviço. Se a gente conseguir aí, né? Para estar mostrando para vocês, breve aí, né? Da inauguração dessa ponte. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilhe aí, ative o sininho para ficar por dentro de mais vídeos. E o link do canal aí, do Manoel Alves, chique, está na descrição do vídeo, beleza? Então, é isso aí. Um abraço para vocês. Falou e tchau, tchau. Tchau, tchau.